Olha só essa, peguei uns gringos ali no centro, e eles não tinham real, eles não sabiam fazer pics, e eu esqueci a minha maquininha de cartão pra eles passarem o cartão, e só tinha dólares, ó, doletas, deu menos de 2km, e deu 18 reais, aí convertendo deu 3 dólares e 61 centos, aí ó, 4 dólares eles me deram, 4 notinhas de 1 dólar, aí, doletas, primeira vez que eu recebo em dólar, hein, guardar essas doletas aqui, pra contar história, ô glória, aleluia, fui!